Olá, fãs de tecnologia! No vídeo de hoje, você vai ver imagens de um show de luzes produzido pela Hyundai com mais de 3.200 drones. Também vamos falar sobre a nova linha Pixel, que deve trazer processadores com fabricação própria e integração com notebooks da Google. Por fim, vamos falar sobre a saída da LG do mercado de smartphones. Esse é o Showmitech Trio, seu trio semanal de notícias. Na última semana, uma multidão de drones fez um show de luzes em um evento da Hyundai em Xangai, na China. Ao todo, 3.281 equipamentos foram programados para projetar no céu o símbolo da Genesis, a divisão de luxo da montadora. Embora este seja um movimento crescente entre empresas de tecnologia, ele pode não sair barato. Segundo uma estimativa da Intel, um evento com 200 drones pode sair por cerca de 100 mil dólares. Quando feita com 500 dispositivos, esse valor pode chegar a 300 mil dólares. Para a apresentação, que já é considerada um recorde, os drones foram equipados com luzes LED programadas com um software que garante a precisão nos movimentos e no acionamento das luzes. Em comunicado, a Hyundai afirmou que o evento foi criado para representar o início da empresa na China, e que os drones transformaram o céu noturno da metrópole para pintar a história da marca Genesis no país. Segundo informações do site americano 9to5Google, já conhecido por trazer informações vazadas de produtos da Big Tech, a próxima linha de smartphones da Google deve contar com um processador próprio, promovendo integração com a linha de computadores Chromebook. Um relatório da própria empresa mostra que os novos Pixel 5a, 5G e Pixel 6 serão lançados ainda nesse semestre, e contarão com o chip GS101 Whitechapel, co-desenvolvido em uma parceria com a Samsung, que também produz os chips Exynos da sua linha Galaxy S21. Esse é um movimento da Google para tentar equiparar seus produtos aos novos iPhones, que trazem o novo chip Silicon, com integração entre todos os produtos da maçã. A Google se recusou a comentar as informações vazadas. E, nessa segunda-feira, dia 5, a LG informou que está largando o mercado de smartphones. Um comunicado divulgado à imprensa, a marca sul-coreana afirmou que vai se concentrar em outras linhas de produtos que estão em crescimento, como componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casa inteligente, entre outros. A empresa informou que todos os smartphones produzidos permanecerão à venda e que espera sair desse setor até o final de julho. Também esclareceu que os clientes contarão com atualizações e suporte necessários por um período que deve variar conforme o país. Os rumores sobre essa decisão estão sendo espalhados há alguns meses, motivados pelos prejuízos que a empresa tem sofrido nos últimos cinco anos. A LG já foi considerada concorrente da também sul-coreana Samsung, mas hoje tem pouco espaço no mercado de dispositivos móveis. Com essa saída, a lista de empresas que deixaram de fabricar smartphones cresce ainda mais. E esse foi o Showme Tech Trio de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Também não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E se você estiver com tempo, confira nosso vídeo sobre a história do YouTube. O link está na descrição desse vídeo. Para mais notícias do mundo da tecnologia, acesse showmetech.com.br. Até a próxima!